E aí queridos, mais uma vez estamos juntos aqui nesse Upper Chamber, um tempo precioso e vamos continuar aqui com o Thomas, não sei o que vai acontecer, mas está sendo muito precioso, se você não assistiu o outro episódio, eu te aconselho a dar uma buscada lá e ouvir, assistir esse outro episódio que nós gravamos e hoje nós vamos continuar falando sobre missões, sobre o coração do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem e antes de nós começarmos eu queria que você desse aí um like, deve estar aí embaixo, aperta aí um like e subscreve ou inscreve no nosso canal e aperta o sininho também para você receber informações e nós estamos muito gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito através desse podcast, obrigado o Valtinho, é que vocês não sabem, mas ali atrás está o Valtinho, é o nosso, como é que fala, filtrador de teologia, quando a gente fala alguma heresia, o Valtinho, você não sabe as conversas que a gente tem de teologia, a gente tem que fazer os podcasts com você, Valtinho, para a gente começar, os podcasts que a gente faz aqui antes, teológico, você não tem ideia, você é bom demais, mas penso, Thomas, muito bom estar com você novamente e é gostoso, seja bem-vindo e você que não conhece, Thomas é meu sogro, nos Estados Unidos eles chamam de fada-in-law, pai pela lei, que tem que pagar todas as contas, normalmente pela lei, o sogro aqui nos Estados Unidos paga todas as contas e tudo mais, brincadeira gente, não é verdade? Brincadeira mesmo. Mas um pouquinho, né Thomas, pelo menos, e Thomas tem pastoreado as nossas vidas há muitos anos e muitos ministros no Brasil são abençoados pela sua vida e pelo que você carrega e a gente é tão grato e eu sei que foi, eu tenho puxado o Thomas um tempão para ele, por favor, faz alguns podcasts comigo, que eu creio, hoje de manhã eu estava falando aqui, hoje de manhã eu estava orando, falando, Senhor, a gente não sabe para onde que vai passar essas gravações, né? Porque às vezes vai ficar lá no vídeo, às vezes uma pessoa assiste, mas às vezes daqui 10 anos ou daqui 2 anos um jovem acessa aquilo e ele vai ser inspirado com alguma coisa que Deus nos usar para inspirar, então uma das coisas que está no nosso coração nesses dias é realmente inspirar uma geração, assim como a gente foi inspirado, né? Essa semana eu falei muito sobre aquele podcast que nós gravamos, olha, acessa lá se quiser que sobre algumas coisas que a gente falou, né? Sobre essa questão de pessoas que nos inspiram, que nos encorajam e eu acho que você é uma dessas pessoas e é bom a gente estar aqui, até junto, obrigado por a gente estar e eu prometi no outro podcast que a gente já falava sobre alguns assuntos e eu queria ler um versículo aqui, tá em Oséias capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor por Bremas numa porta de esperança, ali ela haverá de conversar comigo como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Eu vejo, eu amanheci queimando com esse versículo, tomas hoje de manhã e a gente conhece o contexto, é o livro de Oséias, né? Quando o Senhor manda Oséias casar com uma prostituta, depois essa prostituta o trai e arruma vários amantes e o Senhor fala isso aí é a simbologia de Israel, a simbologia do meu povo e, de certa forma, é a simbologia da igreja, né? Mas chega uma hora onde o Senhor fala de Israel, fala, eu vou levar ela para um lugar e ali eu vou encontrar o coração dela de novo e aí eu vou falar, eu acho que tem uma tradução que diz, eu vou falar tender, eu vou falar com carinho ao coração dela e eu vou atrair ela de novo para mim e fala que ali naquele lugar eu vou fazer com que ela seja, ela vai se tornar aquilo que ela era no começo, né? E eu achei muito forte isso porque fala, ali eu vou restituir naquele lugar e eu acho que uma das pregações que a igreja mais gosta é a pregação da restituição, eu gosto, né? Restitui, o Senhor vai restituir, mas existe um lugar e eu estava pensando, Senhor, por que que o lugar é o deserto? Por que que o Senhor nos leva num lugar e o texto aqui é porque no deserto você não tem tanta distração, né? Você não tem tantas vozes, eu acho que hoje a gente vive no meio, eu estava falando com tanta gente, tanta voz, tanta gente falando na nossa cabeça, você liga a televisão, eu estava falando com o Valtinho aqui hoje, inteligência artificial, não sei o que lá mais, todo mundo falando e eu acho que Deus está trazendo a igreja para um lugar de onde a gente consiga ouvir ele de novo e para isso a gente tem que sair no meio da bagunça, né? Eu acho que a gente tem que sair às vezes e ali naquele lugar onde eu vou conseguir falar, acho que interessante, eu falei com os pais, acho que isso é loucura, eu falei, Jesus talvez não ia pregar, a gente não ia deixar Jesus pregar nas nossas igrejas esses dias, primeiro porque falar, não Jesus, vamos fazer um culto especial para o Senhor, porque se o Senhor vier para o nosso culto, o Senhor vai bagunçar nossa conferência e tudo e isso amanheceu no meu coração e eu sei que Thomas você, você não gosta disso, mas você é um apóstolo, você tem uma graça apostólica e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a igreja, primeiro a igreja que você encontrou no Brasil quando você chegou há 35 anos atrás, Eipo falou comigo que a coisa mais fascinante que ela achou quando ela chegou, como ela não entendia o português, era a maneira como a igreja adorava, né? E tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco sobre a igreja que você encontrou no Brasil e essa trajetória, vamos conversar um pouco sobre a igreja. Ok. Bem, como nós falamos antes, outra vez, outra sessão, quando minha família foi enviado, chegamos no Brasil, ficamos lá na fazenda da Lagoinha, porque nós viemos pelo convite do pastor Márcio Valadão, porque dois anos antes, sou 86, eu visitei o Brasil pela primeira vez, a minha esposa não foi, foi eu e outro pastor. E quando fala sobre igreja judicina, a palavra que eu pensei que você estava falando é com muita tenura, muito cuidado, né? Porque leotestamentariamente falando, eu não sei se a palavra é certa, mas é a noiva de Jesus. Você sempre ministrou e falou sobre isso, que é muito de seu coração, de falar sobre a noiva de Jesus. E tem essa paradigma, você acha em vários lugares na palavra. Inclusive, Paulo usa essa palavra, eu creio que é o segundo, primeiro Coríntios 11, versículo 3, quando ele fala sobre a noiva, ele usou essa expressão, esse paradigma. Então, quando a gente fala sobre igreja, a gente pensa nessas coisas, né? Com muito cuidado. Mas, primeiro eu gostaria de dizer, como eu vejo, né? Da minha perspectiva, a igreja é uma única, no mundo inteiro, de todos os tempos. É uma só. Sei que temos várias igrejas locais, igrejas, mega igrejas, tem igrejas nas casas, né? Todo tipo de igreja, e todas são e fazem parte da igreja, né? Que Jesus, ele iniciou aqui na Terra. Quando eu cheguei no Brasil, já ouvi, né? Da fama da igreja brasileira. Eu já conheci um pouquinho, experimentei sobre a igreja, quando eu visitei em 86. Quando nós chegamos, eles colocaram gente lá na casa, hospedados, né? Na casa, lá na Ravena, né? É um sítio, é uma fazenda, na verdade, da Lagoinha. E, como o Eipo te falou, é muito certo, em toda hora, em toda situação, em todo lugar que ficaram congregados, houve uma adoração, mais dentro dos jovens, né? Muitos dos jovens, eu acho que mencionei outra vez, muitos dos jovens vieram pra essa fazenda pra nos ver, pra nos receber. Foi fascinante, do carinho, do amor, do respeito, de... sentimos tão longe de casa, mas tão bem dentro da casa, porque nós nos achamos dentro da igreja brasileira, que era o nosso novo lar, né? Nosso novo lugar de estar em Cristo, né? E louvor e adoração, eu acho que é uma marca registrada da igreja brasileira. Até hoje, até hoje, a coisa que é mais fascinante da igreja é como ela adora o Senhor. E como a gente sabe, né? O diabo, ele sabe que por mais que nós adoramos ele, nos tornamos mais como ele é. Isso é o medo dele. Por mais que a gente está na presença do Pai, adorando ele, nós vamos estar mais como ele é, né? É o alvo dele, né? Então, eu achei muito interessante esse todo lugar. Na época, Laguinha, eu acho que só tinha dois mil membros, uma coisa assim, que pra mim era mega igreja na época. Eu estou chutando. Quase, né? E pra mim, chegar lá e ver quase a igreja toda, né? Jovens, adorando o Senhor, vibrando, né? Mesmo assim que eu não entendi português na época, de vez em quando o Márcio mandou um missionário pra sentar ao nosso lado e interpretar mais ou menos o que estava acontecendo. O Espírito Santo, pela adoração, interpretou muito mais. A gente sentiu a presença do Pai e a igreja era muito forte, a adoração. Não entendi muito das palavras. Aí eu lembrei na minha conversão mesmo, é que não houve muita palavra que eu entendi e nem lembrei. Mas a presença do Pai em casa é algo fascinante, algo que nos atraiu. Eu acho que a igreja brasileira, primeiro, era pobre, né? Que tinha poucos recursos, todo mandava de ônibus, ou Brasília, ou Fusca. É o Brasil que eu conheci. É o Brasil. Mas eu acho que tinha algumas coisas que eram muito interessantes, né, Thomas? Era a alegria da adoração, né? Eu acho que a gente, às vezes, trabalhava no... Você lembra quando a gente ia debaixo do viaduto, trabalhava com os homelands, né? Com os mendigos. E saía 11 horas da noite, levava o violão e aquela alegria de adorar na rua, levar sopão. E o nosso culto era no meio da rua, aquela alegria que era fascinante. Eu acho que eu lembro dessa igreja da época, isso que você estava falando, era uma igreja muito vibrante, né? Muito viva e muito sonhadora, né? Ela sonhava... Eu lembro que a gente sonhava muito com nações, a gente sonhava em mudar o mundo, a gente sonhava... E a gente tinha tão pouco, porém, uma fé parecia tão maior, porque a gente tinha uma expectativa de mudar o mundo, de tocar o mundo com aquilo que o senhor... O evangelho era mais simples e eu acho que isso era muito fascinante. Precisamos dessa simplicidade, Jutson. Precisamos de voltar para a essência de adoração, né? Como a canção vai, né? Nós precisamos de voltar para o princípio, do início. Eu creio que... Desculpa te cortar aí, mas... Eu pensei que, quando você está falando, que... Primeiro, sempre era, pelo que eu entendi da palavra, Velho Testamento, Novo Testamento, que sempre foi a vontade do Pai, é que Ele seja a igreja, que o Pai seja o lugar onde a gente... Nossa moradia, né? Onde a gente mora. Sempre foi, até o Velho Testamento. Ele não queria, no início do templo, ele não queria essas coisas, ele queria que a gente achasse que... Inclusive, onde nós vamos acabar, em Apocalipse fala, é ele que vai ser a luz, é ele que vai ser o templo, né? A igreja, nós temos o privilégio de viver isso agora, né? Então, eu creio que onde que a gente foi, onde que tinha mais que duas ou três pessoas, Jesus estava ali. E como lembrei da época que eu converti, em 1975, irmãos orando por todo lugar, quando eu cheguei no Brasil, era uma continuação, aliás, uma ampliação daquilo que eu nasci de novo. Eu vi, uau! Jesus está fazendo aqui também, no Brasil, mas é muito forte, é maravilhoso isso. Meu medo é, como sempre acontece, a tendência do homem, o ser humano, cristão ou não, é de entrar numa deriva, aos poucos, na própria movimentação, né? De nossos trabalhos no Senhor, nos coloca dormente. Aí a gente acorda, um dia, estamos longe da terra, né? E eu creio que... É verdade, eu lembro que isso aí que você está falando, está lembrando, lembro uma vez, acho que foi alguém que falou esse estudo, que se você sai, por exemplo, da Europa de barco e vai em direção à América do Sul ou qualquer outro lugar e a bússola está 100,00, fora do negócio, você vai parar em outro continente e não no continente. Eu acho que um dos maiores desafios, acho que por isso que nós precisamos de profetas e de apóstolos, porque eles não estão preocupados com o tamanho do barco ou da beleza do barco, mas eles estão preocupados. A gente está na bússola, eu acho que o ministério apostólico e o profético, eu não sei se é isso, a gente está onde, Deus, a gente está onde, vamos checar a bússola, a gente está indo na direção certa, é isso, eu acho que o fogo do profético, do apostólico, não sei se eu estou certo. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente sempre está falando, gente, mas é só 0,0 que a gente está fora, mas parece que isso com apóstolo é... Não, gente, vocês não estão entendendo, esse desvio hoje vai lançar vocês em outro lugar, que não é onde o Senhor quer que você esteja, vai lançar onde você... Então, eu acho que isso que você falou, né, dessa... Desse... Eu acho que de certa forma... É o movimento das águas... Quando a gente percebe... É, a gente acordou num lugar que não é onde o Senhor quer. É, é. E meus receios, é isso, o que eu vi, você falou da diferença, na diferença de lá até hoje, a igreja continuou crescendo, é uma igreja que mais cresceu, 1900, 1900, só tinha 100 mil evangélicos no país, 100 mil. É, estimadamente, mais do que eu acho que 8 milhões, uma coisa assim, é uma coisa, eu estou chutando, né, e continuou crescendo. É, e você mencionou dos profetas e apóstolos, mas eu sempre ensinei, falei sobre os cinco ministérios, a importância que a gente não perder o foco nesses cinco ministérios, porque são esses que vão... Você falou em bússola, também nós precisamos... Esses ministérios nos ajudam com a profundeza também. Nós precisamos de mandar uma sonda sempre, não somente olhando a direção assim, mas olhar que está debaixo, né, sempre olhando os céus, porque lá, como Jesus nos ensinou, os sinais, né, nos mostra, né, onde que nós estamos. Então, nós temos que ter que tirar uma sondada, nós temos que olhar a bússola, nós temos que olhar os sinais nos céus, para saber onde que a igreja está, Júlio Santo. Eu acho que perdemos isso, muitas vezes. Então, eu acho que os apóstolos, os profetas carregam essa graça, né, Tom? É como um barco... Faz parte. Eu acho isso muito interessante. É como um barco e o barco tem esses aparelhos, é a bússola, é a sonda, né, que para saber a profundidade, porque se ele for raso demais, ele pode ficar... E olhar um tempo. Interessante isso, né? Se o barco, ele não sondar a profundidade, ele fica... Você lembra, às vezes, no Amazonas, descendo o rio, o barco fica encalhado, o barco encalha porque a profundidade não é suficiente, né? Ele fica encalhado, eu acho que... Aí regaçamos as mangas... E tem que tirar o lixo, descendo a água e tirar a areia para... Eu acho que... Eu acho que... Com... 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 Jacaré e tudo mais em volta. Eu creio que nós estamos num momento muito semelhante da igreja, Tomás. Eu acho que... A falta de profundidade cristã está nos deixando encalhados. Nós temos o barco cheio de provisão, nós temos tantas coisas, mas estamos num banco de areia, né, parados, e nós usamos agora de homens que tenham coragem de falar, sai de uma coisa, a gente tem que sair desse lugar raso e ir para um lugar profundo. A gente precisa de homens que tenham coragem de dizer, olha aqui, a bússola sai. A gente... Eu acho que... Não sei. Acho que talvez... Não sei para onde que a gente vai com esse podcast hoje, que eu sinto que o Espírito Santo vai nos levar a falar algumas coisas que vão doer. Mas... Eu sinto que a gente acordou num lugar, que não é o lugar que a gente pensou que a gente... A gente está... E eu acho que a gente precisa ter coragem de falar, olha, a gente está perdido e a gente precisa regressar alguns princípios. Eu não sei se isso vai ofender quem está nos assistindo, mas eu acho que dentro do coração da igreja, não sei o que você acha, mas eu acho que dentro da própria igreja a gente sabe que é algo que está faltando. Com certeza. O Espírito Santo, ele sempre fala, e quem está em Cristo Jesus tem o Espírito Santo. Ele nos conduz, ele nos ordena, ele nos manda falar, andar na direção que a gente deve ir, né? E eu creio que, como você falou, e nós estamos, usando o mesmo paradigma do Marco, é que nós estamos em lugar, em águas, onde nunca estivemos antes. Nós estamos num espaço na eternidade, e eu creio que os mesmos pecados, os mesmos problemas, os mesmos desafios, a igreja tem, como sempre, desde o princípio. Mas onde nós estamos no mundo e no tempo de eternidade é diferente. Nós temos que, agora nós temos que olhar e ter certeza que nossos instrumentos de tipo sonda estão afiados, estão limpos, estão certos, estão calibrados, para ter certeza que nós vamos pegar a coisa certa, porque o mundo nunca foi assim. Eu nunca vi coisa igual. Por exemplo, se eu posso ter liberdade para falar. Eu creio, é uma opinião minha, é que a pandemia era uma tentativa, ou seja, um ensaio para os últimos tempos. Como? Eu sempre pensei, eu estou servindo Jesus desde... Estou chegando em 50 anos no Senhor, né? 48, por aí, 49. E eu sempre questionei, como um espírito maligno, como Deus é mais poderoso, mas como um anticristo pode controlar o mundo inteiro que ninguém compra e nem vende nada sem ter a marca dele? Como isso pode acontecer? Impossível. Ele não vai controlar a gente, mas olha que ele controla o mundo inteiro com essa pandemia. Eu creio que era um teste, né? Para ver, não sei se é para ele ver, para a gente ver, mas é uma afronta da igreja, não somente a igreja brasileira, a igreja noiva, né? Que ela está sendo ameaçada. Eu acho que o que você está falando faz muito sentido, porque a Bíblia usa muito a metáfora da mulher dando à luz, né? E antes dela ter aquelas dores de parto mesmo, que ela grita e que ela tem pequenas contrações, né? Eu acho que o que Deus está fazendo com a gente, está nos permitindo ter pequenas contrações para saber, olha, está chegando, está chegando, está chegando. Eu acho que o que nós vivemos nos últimos anos foi uma pequena contração do que está para vir no mundo. E nós precisamos desesperadamente, eu acho que essa é a metáfora que você falou, do barco é chave, é sondar a nossa profundidade, sondar a nossa direção e olhar para os céus. Nossos olhos precisam, nós precisamos aprender a ler os céus, né? Nós precisamos aprender a ler os sinais dos céus para esses dias. Eu nunca vi nada igual. E não é somente, não somente na pandemia, não, em todas as áreas, todas. Nós conversamos muito sobre isso, eu e você, né? Muitas vezes, quando a gente chega em casa, e a gente conversa, acabamos falando, porque a igreja é muito perto de nossos corações, a gente ama ela, a gente se sente, né? um amor profundo pela noiva de Jesus, né? E também, às vezes, a gente se levanta e ficamos um pouquinho militantes para proteger ela, né? Eu acho que Deus colocou em nossos corações, né? Mas eu creio que a gente ouve muito sobre a política, sobre a coisa espiritual. Em minha opinião, eu creio que nesses dias, o que era política, agora é espiritual. E muitos gostam de ficar acampado nessa conversa de política, politicagem, essa coisa de, né? Os governantes e tudo mais, mas eu vou te falar uma coisa, agora a coisa é mais espiritual do que nunca. Calma, isso. Porque está encaixando com o que foi profetizado. Os profetas já enxergaram isso anos atrás, né? Na palavra, a gente pode ver uma convergência de todas as palavras, de todas as coisas, está se juntando com nossos tempos, nossa experiência, do que a gente está enxergando, a gente está sentindo, como se falou, estamos discernindo coisa que só veio pelo Espírito Santo. quem não está com suas lâmpadas cheias, vai perder, vai perder, uma tempestade chega, e vai ser tarde demais, quando os irmãos procuram, onde que vou comprar esse azeite para a minha lâmpada, não vai, inclusive vai precisar comprar da mão daquele que ninguém pode comprar e vender. quanto óleo que você acha que o anticristo vai vender para... É um sistema muito grande. Faz parte, faz parte, então nós precisamos de voltar para a simplicidade, nós precisamos de voltar... Eu sempre falo, a gente está falando sobre a igreja, mas eu sempre pensei que uma reunião, eu uso a palavra reunião, muitos usam culto, não importa que linguagem você usa, o que é é o mesmo, né, é que nós precisamos, em minha opinião, eu lembro disso quando eu cheguei no Brasil, em pequenas reuniões, grandes reuniões, a igreja vivia e teve reuniões como se fosse uma vigília. Exato. Em minha opinião, todas as igrejas têm que voltar para fazer os cultos como uma vigília. O principal é oração, comunhão, como falam em Atos 42. 2, 42. 2, 42. Comunhão, eles continuaram na doutrina dos apóstolos, reuniram em casa, em casa, comeram juntos, eles estavam na comunhão e orações. Se você está fazendo isso, eu acho que você está sendo igreja mesmo. Você acha esses quatro itens dentro de uma vigília? Isso. A gente come junto, mesmo que você cachorro quente, não importa, cachorro quente, a gente vira noite juntos. Elas vigílias que a gente tinha, né? Sempre tinha hora para começar. Orava, parava, ia comer, depois orava de novo, depois a gente pegava o violão, adorava, daí a pouco o outro cantava. Quantas vezes? Daí a pouco alguém profetizava que era coisa doida. mas estava, abraçava, chorava. Quantas vezes a gente falou amém, mas amém não significa final para a gente. Depois amém, todo mundo começou de conversar, de repente, um irmão, como normalmente é você, pegou o violão, começou só dedilando o violão de novo, aí, caiu no Espírito Santo de novo, a gente foi para mais algumas horas. e logo a gente olha o relógio, meu pai, é seis horas da manhã, está amanhecendo. Quantas vezes nós saímos seis horas da manhã e fomos para casa? Eu acho isso é raro, Júlio. Eu acho que nós perdemos. Eu não estou dizendo que não tem irmãos fazendo isso. Eu sei que tem muitas igrejas locais ainda mantendo esses princípios em oração e comunhão, a doutrina dos apóstolos, partir o pão, essas coisas. Mas eu acho que nós precisamos voltar mesmo, mas voltar com propósito, voltar com... Intencionalmente. Intencionalmente, não por acaso. Vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. Eu acho que nós temos que programar isso. E sabe o que eu acho, Tom, interessante? A gente não estava essa semana conversando, mas o que eu falei nesses últimos dias foi Atos 2,42 na reunião que nós tivemos. E isso está muito forte no meu coração. Por quê? Porque eu estava falando com os irmãos que eu não quero que ninguém fique ofendido comigo, às vezes os irmãos ficam, mas eu acho que a igreja, principalmente no Brasil e no mundo, eu acho que a igreja está cansada de muita atividade que Deus não nos mandou fazer. Muitos projetos que Deus não nos deu para fazer. Sabe por quê? E muita coisa eu estava falando com os irmãos que a igreja faz muita força para multiplicar, sendo que não tem nenhum texto na Bíblia que fala que você tem que fazer força para multiplicar a não ser Atos 2,42, Deus ir acrescentando os que iam salvos. Ele dá o crescimento. E essa força que a igreja de certa forma fez, que é lindo, maravilhoso, com muita boa intenção, métodos maravilhosos que Deus nos deu, nós acabamos idolatrando alguns métodos e alguns sistemas e alguns modelos e nós nos cansamos e eu sinto que agora nós precisamos voltar para alguma coisa que a gente perdeu, que é isso que você falou, que é uma simplicidade que a gente perdeu de alguma forma. Eu acho que essa simplicidade de... E eu estava falando esses dias que onde tem dois ou três, Jesus está. Onde tem mil, Jesus está. Onde tem dois mil. E parece que o centro das nossas reuniões naquela época, nós vamos estar aqui até a gente ter certeza que ele está aqui. Sejam quando tiver dois ou três, quando tiver dez. E eu creio que a única maneira da gente navegar nesse lugar que você está falando, eu concordo com isso, a gente está num lugar que a gente nunca teve antes. É, nunca. Eu não sei como lidar com... É diferente. Eu não sei como... As pessoas estão tão sensíveis, qualquer coisa que você fala ela fica ofendida, qualquer coisa que você diz ela já acha que você está xingando ela e tantos títulos que surgiram hoje. Então, todo mundo está no limite, já está com raiva, cansado, fadigado. E eu acho que a gente precisa... Eu acho que o Espírito Santo precisa nos levar para esse lugar que Oséias falou. Vou te levar para um lugar onde lá eu vou restituir a sua vinha. Porque sem vinha você não tem vinho. Sem vinho você não tem alegria. Então, eu acho que o Senhor quer nos restituir. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que Deus quer nos levar para um lugar onde Ele quer nos restituir a nossa vinha. Porque sem a nossa vinha a gente não tem alegria. E de certa forma eu acho que uma grande maioria da igreja continua trabalhando, continua no barco, continua viajando, continua indo, mas de alguma forma não perdeu alguma coisa e nós precisamos encontrar e eu acho que o Senhor quer nos restituir essa vinha. Eu acho que o caminho, eu acho que entra na segunda pergunta que eu ia falar com você, né? Onde que a gente está como igreja hoje e para onde você crê que o Senhor quer levar a igreja? Eu acho que você já falou um pouco aqui, eu acho que essa simples, acho que desconstruir tudo isso, né? enxergar e ouvir o Senhor e falar assim, a gente não sabe para onde que a gente está indo, a gente acha que a gente nos ajuda. Eu acho que, creio que, profundamente, que para ter certeza de que isso vai acontecer, eu creio que nós precisamos de voltar, nossas origens estão nos profetas e a lei. E eu lembrei, eu estava, inclusive, eu estava refletindo e meditando sobre isso hoje de manhã cedo, Isaías 61, quando Jesus falou, quando dentro da palavra é Jesus falando, Isaías profetizou que o Espírito Santo está sobre mim, até, eu até, mais ou menos, eu acho que versículo 8, por aí, fala sobre o ministério de Jesus. Logo, depois, até o final do capítulo, Isaías 61, está falando sobre a igreja. Está falando sobre aqueles que vão restaurar as ruínas, restauradores, né? Aí fala, você vai ver lá dentro, eu creio que nós precisamos de voltar para aquilo que Jesus sempre quis da sua igreja, de como ela, né? Independente do que vários métodos que nós temos em várias igrejas locais, temos que respeitar e honrar e obedecer nossos guias, como a Bíblia fala, porém, o Espírito Santo, ele não espera muitas vezes um de nossos líderes, ele vai direto na alma de todo cristão. É por isso nós estamos sentindo, por isso nós temos alguns irmãozinhos frustrados. Você falou em ofender alguém? Com certeza eu vou ofender alguém. Eu creio que o Espírito Santo está falando coisas maravilhosas e tem palavras proféticas trancadas dentro dos corações dos santos. Não é só os líderes, nós precisamos de estar mais abertos para deixar a igreja fluir, porque dentro dela é onde Jesus está morando, onde Jesus está. Eu creio que nós temos que voltar e examinar de novo as escrituras, olhem os profetas, lembrando que Jesus falou que eu não vim para acabar a lei, eu vim para completar a lei, vai completar a lei nele mesmo. Ele que é, aí isso me leva até a aliança, a igreja vai fazer muito melhor se ela voltar a ser igreja de aliança. Aí nós vamos manter a unidade. Inclusive, Isaías fala, Isaías 61, tem uma parte que fala, um versículo que fala, logo no meio quando está falando sobre o que eu creio que é a noiva, a vida da igreja, fala sobre a aliança, é que ele vai fazer uma aliança perpétua, eterna, eterna, né? Então, essa aliança eterna é o que nós temos no sangue de Jesus, ele pagou o preço, né? E nós temos dever no aquilo, mas voltando para a simplicidade, vamos nos achar na unidade, nós vamos nos achar de novo, né? Na aliança que nós temos primeiro com Jesus e depois um com os outros, né? Uns com os outros. Eu creio que com esse tipo de unidade baseado no Espírito Santo mesmo, que ele está fazendo, não tem erro, né? A gente vai ter avivamento por todo o planeta. E eu acho que isso que você está falando aqui, duas coisas que eu estou lembrando. Primeiro, uma das coisas que a ciência tem descoberto nos últimos anos é que o melhor remédio para o corpo é o corpo, né? Ou seja, é o corpo cura o corpo. Normalmente, os remédios que são colocados hoje, eles são bloqueadores do cérebro para impedir que o seu cérebro mande mensagem da dor que você está sentindo. Que tratam só sintomas. Que tratam só sintomas. Eles bloqueiam e quando o corpo não é bem ajustado, nós funcionamos com esse tipo de remédio. Só bloqueadores de dor. A doença está lá, o problema está lá, mas a gente coloca apenas coisas que trabalham para bloquear do corpo sentir. Mas se nós deixarmos o corpo curar o corpo, eu acho que uma das belezas da simplicidade, que é o que você está falando, é quando cada um ajustado, quando a revelação de aliança, eu acho que comunidade é isso, né, Toma? revelação de aliança, revelação de que eu sou parte de você, você é parte de mim, e eu estava falando aqui... Independente de nossa formação. Eu estava falando aqui, eu estava falando, eu tenho a impressão que o que a gente, o que o Thomas está conversando aqui, é coisa que você está sentindo no seu espírito, que no seu coração você está sentindo a mesma coisa, e você fala, ah, eu acho que eu estava doido, mas é porque o Espírito Santo, ele fala com o corpo, e às vezes, uma médica que eu trato da coluna, ela falou, o seu problema de coluna está refletido de um problema em outra área, aí eu falei, mas como assim? Às vezes está doente em uma outra área, mas é a sua coluna que dói, às vezes está doente em outro lugar, o corpo sente, e nós muitas vezes precisamos entender o corpo, e o Espírito Santo, ele fala com o corpo, sabe como discernir o corpo, sabe como discernir o corpo, então eu acho que, isso é lindo, porque eu acho que uma das palavras que Deus me deu, eu acho que eu falei com você, que essa década é uma década do corpo, a gente precisa entender o corpo, e deixar o corpo se curar, ou seja, qual é o seu dom, qual é o seu chamado, onde que Deus está, vamos ouvir, e às vezes, a palavra de Deus vai estar nesse ambiente, você lembra das vigílias que você falou? Tinha a hora que a gente parava, a gente não sabia, daqui a pouco saiu uma irmãzinha de três meses de convertido, falou, tremendo, você lembra? Tremendo, falando, ah, eu vi isso, 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 eu lembro até hoje uma vez que nós estávamos no acampamento, a gente estava até com uma guerra espiritual, guerra entre a liderança, eu lembro até na época, a presença de Deus veio tão louca naquele lugar, tinha um irmão novo convertido, que ele ficou, o culto todo, como que estivesse tremendo, o negócio, depois ele veio e fala, e eu lembro que eu olhei para um lado assim, eu vi que vi uma unção de Deus, depois ele falou comigo, ele veio tremendo sem saber o que falava, eu vi anjos entrando e detalhes que não tinha como ele saber, porque ele não tinha como ele entender aquilo da Bíblia, e eu acho que essa é a beleza do corpo, quando o Senhor pega até um bebê novo convertido, e ele traz uma palavra de revelação, eu acho que a gente está perdendo muito, né Thomas, como igreja, porque nós não estamos deixando o corpo, as células novas, vamos assim dizer, porque muitas vezes são as células que acabam de chegar, são as pessoas que estão ali, a gente não deixa o Espírito Santo mover e sarar o corpo, eu acho que o Espírito Santo quer nos ensinar isso. Com certeza, está falando, não tem hora que Deus não fala assim desse jeito, ele está falando para o seu corpo. Eu tenho uma pergunta para você, já que eu citei aqui, vida de comunidade, uma das coisas que eu acho que a igreja perdeu, né, pelo nosso ativismo, e eu estou falando de mim mesmo, meu erro, né, mas comunidade é um princípio, comunidade é um princípio, viver a vida em comum, né, porque a gente vê como o pai, o filho, o Espírito Santo, comunidade, e nós achamos que a gente consegue viver separado uns dos outros, né, o que você fala para mim sobre a sua experiência de vida de comunidade, o que você fala para mim que a igreja pode restaurar essa comunidade? O Judson, primeiro, não podemos confundir a palavra comunidade com um comum, né, onde que todo mundo mora dentro da mesma casa, pode até incluir isso, mas a comunidade volta para essa unidade, e a gente veja exemplos, modelo perfeito, próprio de Jesus, ele andava junto com seus discípulos, né, os apóstolos, e ele tinha, também, a Bíblia relata de muitas mulheres que usavam seus dons, suas habilidades, pelo que eu entendi a palavra, para sustentar Jesus, ele tinha uma equipe, mas em tudo, eles estavam juntos, eles estavam em tudo que fizeram juntos, não necessariamente morando na mesma casa, mas tudo o que eles fizeram, fizeram juntos, né, e o meu disciplador de muitos anos, Rick Weiner, alguns até, muitos brasileiros conhecem o pastor Rick, né, ele falou, ele estava ensinando sobre comunidade, que eu vim dessa, dessa, como se diz, essa linhagem, essa DNA de comunidade, né, ele falou que comunidade é algo que acontece no coração, não na casa, então, se nossos corações voltam para, é esse, que você fala, o princípio, o princípio é, né, porque, sem estarmos juntos, em tudo, não vamos conseguir o que nós estamos falando, né, comunidade, eu lembro, quando, uma das coisas, nossa inocência, lá em Leary, Ohio, onde que o Saga e o Similice estão pastoreando agora, é incrível isso, a igreja que me enviou para o Brasil, agora colocou um brasileiro, pastor, que eu até fiz parte do discipulado, discipulado dele em Brasil, e ele agora está pastor sênior da igreja que me enviou, isso é maravilhoso, fantástico isso, né, em 88, fui enviado e aquilo recíproco voltou, né, mas, houve uma época que começamos sem casas, né, aí, de repente, a igreja todo ano dobrou, aí as casas não eram suficientes, então, fomos para várias casas, né, num domingo de manhã, é o que, não estou dizendo que isso é perfil para toda a igreja, é o que fizemos, e houve a cidade Ilíria, inclusive a cidade que eu nasci, todo domingo, certo horário, toda a igreja se reunia em várias casas estipuladas, os presbíteros ou diáconos ou irmãos estipulados deu a palavra naquele lugar, normalmente era espontânea, às vezes era a mesma palavra, baseada nos mesmos versículos, houve adoração, comemos uma refeição tipo almoço mesmo, juntos, sempre houve um período de oração, um momento livre onde o microfone estava aberto, cada irmãozinho que queria compartilhar uma coisa, houve mais ou menos uma hora dedicada, os irmãos vindo, algumas coisas falando coisa boba, coisa que, né, mas era necessário para a gente ouvir desses corações, para saber onde que ela está, para a gente ter essa comunidade, né, trabalhávamos juntos, alguns de nós fizemos uma empresa juntos, né, trabalhávamos e a gente sustentou vários missionários com nossa renda, inclusive nossas famílias, tinha outros que reuniam, fizeram, nós tínhamos uma fazenda, eu e meu irmão Ed, a igreja reuniu uma vez por mês, fizemos uma grande, a gente chama hoje, eu acho que eu peguei a palavra de um pastor brasileiro, Nova Lima, que é um domingão, lembra dos domingãos, a gente começou de manhã cedo e às vezes não acabou até a noite, a gente comeu juntos, a gente até brincava, em Ohio a gente jogava beisebol, né, e anos depois veio futebol brasileiro, futebol não, futebol americano, mas soccer, né, ou seja, comunidade, que eu lembro, era onde que a gente fez tudo juntos, em todo o tempo, em todo o tempo, se alguém foi chamado pela justiça, uma turma toda foi, se alguém foi elogiado publicamente para uma coisa que fez, né, como herói, todos nós fomos, né, a gente vivia, e não era mandado, era comum, era natural, eu tenho que estar lá, meu irmão vai estar lá, eles vão estar lá, a igreja vai estar lá, eu vou estar, e não somente para culto, culto é importante, a adoração era, era um dos princípios também, mas, as comunidades que nós vivíamos, que eram, na verdade, começado, né, por o rei Nethery, na época, aquele apóstolo, ele não se acha apóstolo, mas ele é, aquele que me ordenou, inclusive, ele era muito forte, ele, ele estudou com, ah, Francis Schaeffer, Labrie, lá em Suíça mesmo, ele ficou lá, hospedado lá, estudou debaixo dele, né, ele também era segundo em comando, né, em estudar, ah, cruzado estudantil, cruzado estudantil, e depois ele deixou tudo isso aí para começar esse pequeno grupo de igrejas simples, simplicidade, com a marca mais forte, né, registrada delas, era a comunidade, muito marco, minha vida, muito marco, interessante que, você está falando, eu estou pensando, eu estava conversando essa semana, o que eu estou conversando muito sobre, quando Jesus ensina a orar, ele diz, assim na terra como no céu, e você falando, eu estou aqui viajando, pensando que, quando um é preso, todo mundo é preso, quando um sofre, todo mundo sofre, e aí eu penso, será que não é o reflexo do céu, porque Jesus vira, se você me vê, se o Felipe falou, mostra-nos o pai, falou, mas Felipe, você está me vendo, velho, se você me vê, você vê o pai, porque o pai e eu somos um, é assim que eu quero que vocês sejam, é assim que eu quero, sabe, eu acho que, meu pai, isso é a comunidade, isso é a essência da comunidade, é, quando, se você me vê, eu estava pensando, essa semana, que quando Jesus foi crucificado, a dor que o pai sentiu, porque, o pessoal pensa, não, o pai mandou o filho para morrer, não tem como o pai, não, morrer, vendo o filho morrer, ele morreu junto, né, e eu acho que a unidade, essa vida de comunidade, da igreja, precisa, precisa ser restaurado, e não tem como, e eu acho que você está correto, não tem como a gente experimentar, a plenitude de vida de comunidade, e um culto de uma hora por semana, isso, isso, isso não tem como, porque a gente precisa ter, a gente precisa encontrar um outro método, ou grupos pequenos, ou nas casas, ou debaixo do pé de manga, ou no seu escritório, ou piqueniques, mas a gente precisa, fomentar isso, para ser uma família, e eu se falando, eu estou pensando, a mesma coisa, é, é, é uma família, quando a gente reúne uma família, a gente vai reunir, um menino de três anos, fala, não, eu quero, eu quero falar, você toma, não tem que parar, e eu ouvi um menino de três anos, e às vezes ele fala outra coisa, ah, o meu brinquedo quebrou, eu estou chorando, e todo mundo fala, ah, vamos arrumar seu brinquedo, eu acho que essa vida da igreja, de família, é algo que está faltando, sim, e às vezes quando a gente fala, a igreja está perdida, são coisas simples, eu acho que, que é isso que você está falando, eu não sei se, se eu estou certo, se eu estou entendendo mesmo, mas eu acho, que é isso, são coisas simples, a gente ainda sabe o que, nós somos reflexo do pai, do filho e do Espírito Santo, nós somos reflexo de como o céu funciona, então, a gente precisa encontrar uma maneira de viver isso, não sei como vai ser, se vai ser só grupos pequenos, e domingo, mas não tem como a gente fazer, ou promover, cafezinho, que eu gosto de café, fazer alguma coisa, mas a gente precisa encontrar uma maneira de não se reunir só em volta de uma pessoa lá na frente, mas reunir de uma forma que a gente possa encontrar o corpo. Com certeza, por favor, pastores e líderes, não, não correm, tentando de impor, né, essa, essa, como se fala, essa, virtude, essa, essa, essência, né, mediática dentro disso, a gente já viu desastros, não tem como, não coloca nome, comunidade, em frente da sua igreja, não precisa, ou depois, não precisa de fazer isso, né, eu creio que a gente consegue isso, como que se falou, fazendo aos poucos, começando de viver, né, nessa simplicidade, sem, sem tentar de fazer algo na carne, algo em sua própria força, deixa o Espírito Santo doer, deixa a comunhão acontecer entre os irmãos, né, marca uma, o Joe, meu filho, nesses últimos dois anos, passou um avivamento pessoal, que quase, na minha vida toda, nunca vi uma, uma conversão, de tal, de tal maneira, é muito forte, ele, ele me liga sempre, me ligou vindo pra cá, né, conversando, ele gosta de, falar as coisas que está fazendo, só, só pra ver o que eu acho, né, eu acho que é uma, é uma coisa importante, mas ele falou assim, é, pai, toda vez que eu tento de fazer uma oração com certos irmãos, né, ele faz virtual, né, uma, ele marca um certo horário pra orar, certos irmãos, no início foi bom, depois, um saiu, depois saiu o outro, depois saiu a outra, ele me ligou, pai, só eu agora que está orando, todo mundo foi embora, o que eu faço? Eu faço o seguinte, chama os que você tem certeza, como o Leonard Ravenhill me falou, acha alguém que tenha a mesma, a mesma mentalidade, o mesmo coração, juntos pra orar, só que faz isso essa vez, essa vez, marca cinco horas de manhã, quem está pra orar mesmo, quem vai orar mesmo, vai estar, cinco horas, quem está pra comer café e donuts, e pão de queijo, que faz parte de nossas vidas, não me entendo errado, quem faz isso, não vai permanecer, quem está querendo outra coisa, não vai permanecer, então eu acho que, nós vamos voltar pra isso, em todos os sentidos, mas oração é principal, eu acho que é principal nisso aí. Eu acho que, a gente já está terminando esse episódio, vamos continuar, outro episódio, mas, eu queria, só terminar falando uma coisa aqui, que eu estou pensando, enquanto a gente está conversando, eu penso que, nesses últimos anos da igreja, o senhor nos deu vários, pedaços de, de pano, né, Jesus fala que, você não coloca, remendo de pano novo, em roupa velha, e eu acho que, comunidade, é uma revelação, que Deus nos, restaurou na igreja, nos últimos, na década de 70, né, e por muitos anos, nós tentamos, viver isso, no modelo velho, e daí a pouco, o senhor trouxe, adoração, daí a pouco, o senhor trouxe, daí a pouco, o senhor trouxe isso, e esses panos, eles estão todos, como que, vivendo sua individualidade, mas eu acho que, a maturidade, nos leva a dizer, sabe uma coisa, eu preciso do que você tem, eu preciso do que você tem, eu preciso do que você tem, existiam, houve no Brasil, sei se, movimento de, de guerra espiritual, de oração, né, e hoje, eu acho que o Espírito Santo, está trazendo uma maturidade, onde essa revelação aqui, com essa revelação, está dizendo, a gente precisa se tornar um vestido, como dizem Apocalipse 19, a noiva, make yourself ready, a noiva se aprontou, né, eu acho que, para nós nos aprontarmos, nós precisamos de homens, que vão costurar, esses remendos novos, e fazer desses remendos novos, um vestido só, novo, para vestir a noiva, dos últimos dias, eu acho que, um desses remendos, é a comunidade, que Deus está querendo trazer, e, oração, e discipular, meu pai, é muita coisa, a gente precisa falar, cafezinho, aleluia, a gente ama o café, né, Júlio? Glória a Deus, então, muito obrigado, acho que, isso é muito bom, acho que, a gente precisa falar, muito mais sobre isso, tomara que a gente, pode continuar, sim, acho que vai ser, muito bom para a igreja, agora eu quero fazer, que você responde, uma pergunta, só uma, só uma, rápido, junto com a outra, você tem muitos filhos espirituais, no Brasil, muitos pastores, tem até muito tempo que você não nos vê, que você está aqui, e, e esses filhos que você tem, que alguns estão perto, outros estão longe, né, como eu, como outros, que estão no ministério, e, que palavra, que conselho você dá, para esses filhos, hoje, no mundo, que nós estamos, qual um conselho, pode ser que você vai dar muitos outros, mas, o que você diria hoje, para esses filhos, que você tem no Brasil? Olha, bem, eles têm que lembrar, as coisas que nós, compartilhávamos juntos, no Senhor, palavras que eu ensinei, eu acho que, né, são válidas, e vão ajudar, e como minha família era, antes que nós fomos para o Brasil, éramos seis, né, em volta de nossa mesa de adoração, em volta da mesa de, da janta à noite, a gente, a gente conversava, eu vi meus filhos ministrando, uma a outra, eu creio que, eu quero, eu gostaria, que mesmo se eu, pai, por favor, não, mas, mesmo assim que eu não volto nunca mais para o Brasil, eu quero que esses discípulos, esses filhos no Senhor, continuassem, do mesmo jeito que, quando eu estava, ou você, né, porque eu e você trabalhávamos juntos com essas, essas almas, né, Júlio, e eu creio que devem continuar, devem usar seus dons espirituais, a graça, a palavra de Deus, Espírito Santo, tudo que nós estamos falando hoje de manhã, por favor, não esqueçam dessas, dessa essência, desses princípios, eu creio que, o que eu quero, tem nada mais que, que me, ser feliz do que, os irmãos, é, conversando, é, 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 acompanhando, e, é, congregando juntos, né, sempre ajudando uma outra, e, sempre, estando, no Senhor Jesus, firmes, né, nada mais, vai me deixar feliz, do que nossos filhos espirituais, continuassem, né, bem, afirmados em Cristo Jesus, é, é a única palavra que eu tenho, por favor, não, não, se agarrem em Cristo, se agarrem em Jesus, não deixe ele ir embora, não esquece, fica, fica junto com ele, é, 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 interessante, que ontem eu falei, estava, domingo na verdade, eu falei com, uns irmãos, falei assim, parece que quando Jesus, é, uma das preocupações maiores de Jesus, não é que faltasse dinheiro, não é que faltasse coisas, Jesus tinha medo que, não é que Jesus tinha medo, né, Jesus estava preocupado que eles se esquecessem, e ele falou, eu vou rogar ao Pai, para que ele envie o Espírito Santo, para que vocês não esqueçam, eu acho que uma das coisas mais importantes, é a gente não esquecer, esses fundamentos, esses princípios, que foram ensinados, que foram ensinados com vida, né, que foram ensinados, não só de palavras, mas com o que viveu, isso é maravilhoso. E minha esperança, Júlio, essas conversas aqui, que nós temos aqui, no Upper Chamber, com você, servem para isso também, de não esquecer, de onde que nós viemos, de quem nós somos no Senhor, de quem Ele é, né, e onde que nós, onde que nós vamos, né, tudo é para a gente, né, utilizar, usar. Bom, obrigado queridos, muito obrigado, por vocês estarem conosco, espero que esteja abençoando, a sua vida, espero que esteja encorajando você, olha, manda perguntas, o Thomas vai estar com a gente, em outros podcasts, nós vamos estar fazendo, essa série, da vida da igreja, lembrando a vida da igreja, encorajando a igreja, encorajando você, quero dizer, que você não tem ideia, os sonhos, que Deus tem para a sua vida, acho que pessoas, como eu e Thomas, a nossa alegria, é dizer para você, que você tem um chamado de Deus, tão tremendo, e a gente quer que vocês corram, com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu estava pensando esses dias, é muito difícil, quando, a freche é preparada, por anos, é lixada, é limpa, aí o arqueiro põe, puxa ela para trás, ela sente, e aí fica parado, mirando, eu acho que alguns de vocês sentem, ah, Deus está me segurando, mas deixa eu dizer uma coisa, os melhores anos da igreja estão na nossa frente, e eu acho que Deus vai nos dar graça para a gente ir para um lugar profundo, e sair dos bancos de areia, onde a gente é raso, está stuck, está preso, e o Senhor vai nos ensinar de novo a ler os céus, e a voltar para a bússola que é a palavra de Deus, os céus, a bússola que é a palavra, a profundidade, e vida de oração, de jejum, de comunhão, que está tudo incluído nisso, um beijo, Deus te abençoe, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, cada irmão que está conosco, agradeço pela vida do Thomas, Pai, pelo que o Senhor tem usado ele, no Brasil, nas nações, e meu Deus, nos ajuda a sermos instrumentos, para encorajar a Deus, como nós amamos a tua igreja, Senhor, como nós queremos ver, eu oro para cada irmão que está nos assistindo, que está enfermo, que está doente, que está oprimido, que está angustiado, que pensou em desistir, que pensou em abrir mão da vida, Senhor, nós declaramos agora, Pai, que o Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo derrame, graça agora, essas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor, um beijo, querido, dá um like aí, Deus te abençoe, e amamos vocês.